Dia de TV Nuguerich, os melhores televisores em dez vezes sem juros no cardê. Você compra sua TV e paga em dez vezes sem juros. TV LCD vinte e quatro polegadas, só oitenta e nove e noventa por mês. TV tela plana vinte e nove polegadas, apenas sessenta e nove e noventa mensais. Aproveite! TV Ultra Slim vinte e uma polegadas, só quarenta e nove e noventa mensais. Grande variedade com até cem dias para pagar. Fale com o vendedor, use o cartão e concorra a dez TVs de quarenta e duas polegadas e a cinco gols. Participe!